Minutos! Fala aí do coxa aí, Alexandre. Nessa matemática aí. Isso. Não tem mais matemática, né? Não, tem. Ainda dá. A grande questão é a seguinte, ontem teve um debate muito grande. Ah, esse empate do Cruzeiro e Vasco foi pior pra nós, porque agora os dois chegaram a 41 pontos, é o que o Curitiba pode alcançar, agora não dá mais. O pessoal falando agora não dá mais, até me surpreendi. Por isso que eu fiz a enquete de hoje, nesse enfoque. Eu escutei uma transmissão do narrador aqui de Maringá, ele tava na cabine do lado da nossa, lá no Couto Pereira. Aí o Grêmio Maringá, né? Tava tomando de 4 a 1, né? Aí o Curitiba fez o quinto gol, né? Ele falou assim, agora não dá mais, torcida Grêmio. 5 a 1. Ele tava acreditando até 4 a 1. Até o 4 a 1 dava pelo menos pra empatar, né? Tava na cabine do lado ali, era o Belford do Arte. Olha só uma informação aqui que o Tarcísio colocou no nosso grupo aqui, ó. 6.289 a média de público do Bragantino. A média é maravilhosa. Não tem nenhum time com uma média menor que o Bragantino. A América conseguiu. Pelo amor de Deus, você fala que o Bragantino não tem torcida, imagina o América Mineiro. É, mas o América também é. Também na zona de rebaixamento e tal. Vamos falar do Curitiba aí, vamos deixar de lenga, lenga, vamos ser o coxa aí. A grande questão é a seguinte, Linha. Faz duas rodadas que o coxa poderia ter caído matematicamente e não caiu porque venceu. Nessa rodada, mesmo se vencer, pode ser rebaixado. Por quê? Com os jogos atrasados e os jogos na parte de baixo da tabela aconteceram ontem, que era o jogo que faltava, era esse Vasco e Cruzeiro. Os dois times chegaram a 41 pontos. 12 à frente do Curitiba. E o Curitiba tem 4 jogos pra disputar, portanto 12 pontos a disputar. Se o Curitiba ganhar do Fluminense, em caso de Vasco e Cruzeiro pontuarem na rodada, o Curitiba tá matematicamente rebaixado. E aí o Cruzeiro visita o Goiás segunda-feira na Serrinha, jogo 9 horas da noite. E o Vasco da Gama pega o Furacão aqui no sábado, 7h30 da noite, aqui na Arena da Baixada. Então, caso um dos dois conseguir empatar pelo menos seus jogos, o Curitiba pode até vencer o Fluminense, que estará rebaixado pra segunda divisão do Campeonato Brasileiro do ano que vem. A matemática pro coxa era difícil e agora o beira o impossível e o impossível é. O Curitiba precisa vencer todos os jogos. O Curitiba pega o Fluminense fora no Maracanã, recebe o Botafogo no Couto Pereira, visita o Bragantino no Nabi Abixedi pro jogo da penúltima rodada e recebe o Corinthians no Couto Pereira. São os quatro jogos que o coxa tem no campeonato. Pro Curitiba não cair, o Curitiba precisa vencer os quatro jogos. Cruzeiro e Vasco não podem somar um ponto sequer no Campeonato Brasileiro. O Bahia pode fazer no máximo três pontos. E o Goiás pode fazer no máximo seis pontos nos quatro jogos que restam. Todos os times têm apenas quatro jogos pra realizar. A tabela do coxa eu passei. O Vasco pega o Furacão fora, recebe o Corinthians, visita o Grêmio e recebe o Bragantino na última. O Cruzeiro visita o Goiás, recebe o Atlético, aqui o Atlético Parlanense, o Furacão, visita o Botafogo e recebe o Palmeiras. O Bahia visita o Corinthians, recebe o São Paulo, visita o América Mineiro já rebaixado e pega o Galo na última em casa. E o Goiás faz o primeiro jogo contra o Cruzeiro em casa, depois joga fora contra a Grêmio e Fortaleza e aí recebe o já rebaixado América Mineiro. Então, essas são as tabelas dos times, né? Esses são os jogos, os últimos quatro compromissos de cada time. Mas mesmo que o Coritiba, mesmo que todos eles não pontuassem mais, o Coritiba tem o Fluminense fora, tem o Botafogo brigando pelo título em casa, tem o Bragantino brigando pelo título fora. Fica muito difícil imaginar que o Coxa ia vencer os últimos quatro jogos, né? É muito difícil, é muito difícil. É porque a tabela do Coritiba é muito ingrata, né? Quer dizer, o campeonato do Coritiba se tornou ingrato pelo que ele produziu. Mas a tabela, os últimos quatro jogos, são aqueles jogos que, se estivesse brigando ali na parte de cima, seria talvez o principal concorrente. Se estivesse, por exemplo, desculpa, com os mesmos pontos ali da saída da zona de abaixamento, o Coritiba mesmo assim seria, talvez, o concorrente, o principal concorrente ia cair. Por conta dos jogos que tem, né? Se fosse fazer probabilidade, matemática e Universidade Federal de Minas... A tabela é a mais difícil de todos os que se tem, né? Então, esse é o ponto, a tabela é a mais difícil. Se estivesse com 40 pontos hoje, o Coritiba teria chances reais de cair, porque pega Fluminense fora, pega Botafogo em casa, pega Bragantino fora, e ainda fecha contra o Corinthians. Esse não vai ter mais nada pra jogar, provavelmente. A não ser que perca três jogos e ainda queira uma vaga na Sul-Americana e precise ganhar o último jogo. Mas, pô, você pega esses três jogos em sequência, completamente complicados. E três derrotas não é nada de anormal. Perder pra Fluminense fora, perder pra Botafogo em casa e perder pra Bragantino fora é completamente normal. E daí teria que ganhar do Corinthians em casa. No caso, só numa projeção de pontuação mesmo, caso isso não influenciasse. Como tá nessa situação ruim, tem que ganhar todos os jogos e torcer ainda contra os outros times. E sem Slimane, sem Marcelino, sem Robson, sem Reinaldo e fatalmente, provavelmente, sem Henrique. São cinco desfocos que o Coritiba deve ter pra partida de domingo. Quatro já confirmados. Sábado, né? De sábado, perdão. Sábado. Quatro já confirmados. O Reinaldo, o zagueiro, os atacantes Marcelino e Robson já estão fora, porque eles estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. E o Slimane, atacante, acabei de ler a notícia, inclusive, ele só volta se voltar depois do jogo contra o Botafogo. Então, daqui a três rodadas, não jogaria os confrontos das próximas duas. Coritiba, que será que vai ter Gessé? Um ataque? Gessé. É. Gessé. Gessé. Não, eu acho que ele tem que jogar, ué. Não vai jogar. Não, eu sei que ele não vai, mas... Tem que ser Caio Garcia e Diogo. Eu tô com uma pulga atrás da orelha que nos relacionados teremos Rodrigo Pinho nessa partida. Que beleza, hein? Não é informação, tá? Não é informação. É um achismo. Palpite. É um palpite pelo que teve de treinamento nas últimas semanas, pela chance que ele teve... Rodrigo Pinho será relacionado, óbvio. Pela chance que ele teve de ter sido relacionado em algumas partidas semanas atrás. Eu tô achando que vai ter... E o Edu? Vamos ver o Rodrigo Pinho. O Edu vai ter que ir, não tem outro. Tem Garcês, tem Diogo Oliveira, tem Caio César, tem Edu e tem Gessé. E tem Lucas Barbosa. E tem Rodrigo Pinho. Meu Deus. São sete opções pra ataque. Junta todas, bate no liquidificador. Não dá meio. Tivesse um Caio Pinho ou um Rodrigo César, até dá uma mistura. Esse momento desses atacantes todos, eles estão muito ruins. O do Edu principalmente. O Caio tem muito potencial. Eu espero que ele evoluya demais no próximo ano. Espero que ele tenha essa margem de evolução. Porque ele é muito jovem ainda e é o primeiro ano dele de profissional. Mas nos últimos jogos, esse campeonato brasileiro todo, ele não conseguiu contribuir, infelizmente. Eu achei que ele seria mais bem utilizado. E ele acabou perdendo muitos passos. Começou muito bem, tanto que ele ganha posição. Eu penso até porque, vendo o desempenho dele no estadual, talvez na Série B ele possa render no mesmo nível. Acho que a Série A foi um nível mais alto e ele teve dificuldade. A Série B fez muito bem para o Paixão em 2021. Porque ele joga a Série C pelo Londrina em 2020 e vem para o Coritiba de volta para jogar a Série B em 2021. Em 2022 ele se consolida muito bem na Série A e é vendido. Eu espero que o Caio tenha um potencial grande de crescimento. O Caio teve o seu amadurecimento no Londrina na Série C. O Igor Paixão. O Caio poderia ter o mesmo destino. O Londrina caiu para a Série C esse ano. Mas é que o Coritiba ele geralmente coloca o menino para jogar antes, né? O Igor Paixão foi assim. O Igor Paixão ele virou outro jogador. Todo mundo tinha um pensamento muito específico que o Igor Paixão seria um jogador top de linha na base. Só que quando ele estreia no profissional, ele estava muito mal. Ele estava muito mal, tanto que o empréstimo dele ajuda muito ele na evolução. Teve uma mensagem aqui, Daniel Borgonovo, né? Não é Vasco e Cruzeiro não pontuar. Seria Vasco ou Cruzeiro. A questão é a seguinte. Para o Coritiba cair nesta rodada, Vasco e Cruzeiro pontuando. Independente do resultado do Coritiba, o Coritiba cai. E do Bahia e do Goiás. Para o Coritiba não cair no Brasileirão até o final, né? Conseguir um milagre, uma salvação. Nenhum dos dois pode contar. Inclusive, 99,9% de chance agora. E assim, o Coritiba precisa ganhar. O Coritiba precisa torcer contra Vasco ou Cruzeiro. No final das... Se ganhar os 12 pontos, que Vasco ou Cruzeiro perca os quatro jogos. O Coritiba não pode mais fazer pontos. Exatamente. Aí, nesse caso, é um deles. Nesta rodada... O Bahia pode, no máximo, ganhar mais um jogo. É, o Bahia só pode fazer três pontos. Se fizer quatro, o Coritiba... 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 E o Goiás também está na frente do Coritiba. Então, assim... Mas... O Coritiba precisa ganhar os quatro jogos, né? Porque se o Coritiba não ganhar do Fluminense, ele não precisa fazer conta nenhuma, né? Não. Porque aí o Coritiba já não chega... Ele chegaria, no máximo, a 39 pontos, né? Se ele empatar, por exemplo. Tem uma... Se ele perder, ele chega, no máximo, a 38 pontos. Então, a chance iminente do Coritiba ser rebaixado nessa rodada. No sábado à noite. No jogo dele mesmo, né? No jogo dele, no jogo dele. Porque se ele não ganhar do Fluminense, ele já está rebaixado. Se não vencer, já era. O Coritiba, ele não depende, assim... Pode fazer a matemática dos outros o quanto você quiser. Se o Coritiba não ganhar do Fluminense... É, com certeza. Tem contras, não precisa fazer mais nenhuma. O Coritiba só tem matemática, né? Os outros perderam e ele ganhar. É. A matemática do Coritiba é essa. É, basicamente isso. Mas é sério. É, um dos dois ali perder todos os jogos. O Bahia não fazer mais que três pontos. E acabou. Goiás, mais do que seis. É, e o Coritiba ganhar todos. O Coritiba tem que fazer 12, especificamente, para chegar a 41, que já é a pontuação que tem Vasco e Cruzeiro. Mais fácil acertar a mega da virada, né? Provavelmente. Exatamente. Muito bem. Vamos de 52 minutos aqui no Bate Pronto, na Jovem Pan News. A emoção do Campeonato Brasileiro está a flor da pele. E a KTO...